Eu vou passar aqui dois superchats para o Paulo analisar que o pessoal mandou agora. Paulão, a gente tem a Paula. Paulo, você acha que pela atitude da grande mídia de ter tomado o lado dos extremistas pode desencadear ataques nos Estados Unidos e na Europa daqui para frente? É uma pergunta e eu vou colocar outro também. A gente roda todo mundo falando, mas com ênfase no Paulo. Luiz Fernando Nunes de Souza. A política americana tem responsabilidade direta sobre o que está acontecendo? Os ataques do Hamas começaram desde a eleição do Biden. Volta a Trump. Aqui é uma afirmação, perdão. Não é uma pergunta. Eu acho que o Paulo tem lugar de fala aí porque ele está a par de tudo que está acontecendo nos Estados Unidos. Peraí! Desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Primeiro, Marco, eu quero dizer para as pessoas que o Fio Diário é uma iniciativa que eu apoio. Eu apoio diretamente. Então, eu faço questão desde o início de vir aqui pedir às pessoas que assinem o Fio Diário. Você fala, poxa, Paulo, mas você também pede para as pessoas apoiarem você no Locals e assinarem a sua plataforma no Locals. É verdade. Tem muita gente por aí. E muita gente de direita. A maioria do Brasil é de direito. A razão pela qual, uma das razões pela qual o Brasil não tem um veículo de direita forte é justamente porque falta engajamento financeiro muitas vezes. As pessoas pensam que a melhor coisa que pode fazer é dar piques para o Bolsonaro. Pelo Brasil, não é. Tem iniciativas muito mais importantes que podem ser feitas. Por quê? Porque você precisa ter a capacidade de se comunicar para você poder se articular. A direita só surgiu no Brasil quando a gente conseguiu romper a espiral do silêncio. E aí o que acontece? Artificialmente, através da opressão tirânica do Supremo Tribunal Federal e de outras forças estatais, eles conseguiram, eles estão conseguindo novamente criar uma bolha e uma espiral do silêncio onde só a esquerda fala. E se você não se engajar, e isso inclui sim, se engajar prestigiando financeiramente as pessoas que te dão voz, bom, meu amigo, aí a gente está roubado. Aí realmente é porque não há salvação para o Brasil. Então todas as vezes que as pessoas me perguntam há salvação para o Brasil? Eu não sei. Uma iniciativa como o Fio Diário teria que ter milhares de assinantes. Da mesma forma que o Daily Wire, que é a versão americana, inspirou o Fio Diário, se tornou uma potência com milhões de assinantes, talvez. Então é isso que nós precisamos. Então eu quero deixar aqui o meu apelo a você que está nos acompanhando para assinar o Fio Diário. Fazer para... Ah, mas o conteúdo ainda não é bom. A plataforma... Comecei a receber eco aqui. A plataforma ainda não é boa, etc. Não interessa. O que você está fazendo é fomentar uma iniciativa para o futuro. Pensa que você está regando uma semente. Pois bem, agora eu vou responder as perguntas da Paula. Estou vendo a Paula aqui. A Paula é bonita, inclusive. Paulo, você acha que pela atitude da grande mídia de ter tomado o lado dos extremistas pode desencadear ataque nos Estados Unidos e na Europa daqui para frente? Olha, Paula, eu acho que as pessoas são responsáveis pelos seus próprios atos. Eu não acho que nenhuma postura desencadeie atos individuais. Da mesma forma que eu não sou responsável pelos imbecis que entraram nos prédios públicos e quebraram tudo no 8 de janeiro no Brasil, eu não vou responsabilizar as pessoas pelas ideias dele caso haja um atentado terrorista. Mas, sem dúvida nenhuma, o que de fato acontece é como não há uma condenação pública dessas posturas e há uma falsa equivalência moral, essas coisas passam a ser validadas. E isso é muito ruim. E isso é muito ruim. Cria um clima onde as pessoas se sentem validadas para lutar contra, como o Adriles explicou muito bem aqui, contra os absurdos dos opressores, ocupadores de Israel, etc. Então as pessoas se sentem responsáveis por lutar contra isso. Agora, não dá. Se a pergunta é se dá para responsabilizar criminalmente, não dá. Agora, se há um clima de contribuição nessa direção, eu acho que há, sim. A segunda pergunta que foi feita foi a respeito dos Estados Unidos. Qual foi o papel dos Estados Unidos? Eu tenho que dizer, após os ataques, o Joe Biden tem se posicionado muito bem. Eu tenho elogios à postura do Joe Biden. Ninguém é mais antes Joe Biden do que eu no Brasil. Mas eu tenho elogios. O Joe Biden se posicionou da forma correta. Foi a Israel. Enviou dois strike groups. Está pedindo ao Congresso agora para rearmar o Iron Dome. Assim, a postura pós-ataque foi muito boa. O problema é que a postura antes do ataque foi muito ruim. E foi o que levou o ataque a acontecer. Eu posso falar aqui de várias coisas, mas eu vou enumerar aqui rapidamente só algumas. A primeira coisa que o Biden fez foi reverter as políticas pró-Israel que o governo Trump tinha. Uma delas foi retomar a ajuda financeira à Palestina. Bilionária. Os Estados Unidos mandam bilhões de dólares. Esse dinheiro, já se sabe, a comunidade de inteligência sabe que parte desse dinheiro cai na mão de organizações radicais terroristas. E eu não vou nem dizer que a Palestina não é uma organização terrorista, a autoridade palestina, porque é, tá? Mas o dinheiro acaba caindo na mão de grupos radicais, inclusive gente do Hamas. Então não foi coincidência de que logo em seguida do Biden ter retomado esse apoio financeiro, Israel voltou a ter ataques de foguetes do Hamas. Esse é o primeiro ponto. Ele também deu dinheiro para o... Retomou a cor... Está tentando retomar o acordo nuclear com o Irã e deu dinheiro. Liberou 6 bilhões de dólares em troca de 5 reféns para o Irã. Isso é um absurdo completo. A postura... Agora, há um componente, por exemplo, de postura, de demonstração de fraqueza americana que atrai esse tipo de coisa. A fraqueza atrai a agressividade. E o Joe Biden tem se mostrado muito frágil, muito fraco, e os adversários dos Estados Unidos se sentem empoderados nesse momento. O caso, o governo Biden, por exemplo, protagonizou o pior desastre militar da história dos Estados Unidos, que foi a fuga do Afeganistão. Então, cujos armamentos hoje estão... Vários deles, parte deles, dos armamentos deixados pelos Estados Unidos no Afeganistão, hoje já foram identificados na mão do Hamas. Então, sim, e mais do que tudo isso, você tem uma decadência da cultura americana. Eu sempre disse, eu tenho um curso que é... Acho que é o maior curso de política no Brasil, que se chama O Fim da América e do Mundo, como conhecemos, onde eu digo, o Joe Biden não é a causa dos problemas, ele é o sintoma dos problemas. A causa é essa decadência social dos Estados Unidos, ao ponto de que hoje, o partido que está no poder, a maioria dos seus eleitores, apoiam a Palestina contra, em detrimento de Israel. Então, eu acho que isso é uma boa resposta para essa pergunta. Obrigado.